Fala, meu povo! Eu esqueci. Eu esqueci. Você falou meia hora. Eu sei. Eu sei. Fala, meu povo! Bem-vindos a mais uma Maratoxinha no seu, no meu, no nosso canal Cris e Panda aqui do YouTube. Se você não sabe o que é Maratoxinha, eu vou te explicar. O que é, Cris? É quando a gente assiste uma série junto com vocês, nessa bagunça que é esse canal aqui, fazendo vídeos por episódio, enfim. Cada Maratoxinha tem o seu jeito, o seu estilo, o seu formato. Quando a série exibe episódios semanais, a Maratoxinha também tá contando com live ou com vídeo, a cobertura acontece do mesmo jeito. Eventualmente, a gente faz um vídeo por episódio. Sim. Dependendo da série e do ritmo da contação da história, a gente faz um vídeo a cada dois episódios. É. E esse é o caso de Umbrella Academy. Como temos dez episódios que já vai exigir muito do seu tempo e da sua dedicação, a gente decidiu otimizar os vídeos e fazer um vídeo a cada dois episódios. Assim, você vai ter apenas cinco vídeos pra conferir da nossa Maratoxinha. Então, existem cinco histórias sendo contadas nessa temporada. Sim. E a gente percebeu que existe esse padrão de dois em dois episódios. Por isso que a gente tá trazendo aqui essa brincadeira de dois em dois também. É. Eu acho legal avisar vocês que os vídeos vão sair aqui ao longo do dia de hoje, né? É de sexta-feira, dia 31 de julho, data de estreia da segunda temporada de Umbrella Academy na Netflix. Aê! Nós temos lá no nosso Instagram publicado o layout pra você acompanhar a Maratoxinha junto com a gente, marcando qual episódio, qual vídeo você já assistiu também. Poste nos stories, marque a gente, arroba coxinha nerd e use a hashtag MaratoxinhaUmbrella nas suas redes sociais pra gente saber que você tá acompanhando aqui esse dia especial com a gente também. Boa! Lembrando que lá no Telegram tem um grupo de Umbrella Academy, o link tá sempre aqui na descrição, assim como o link da playlist de Umbrella Academy que você pode conferir os vídeos sobre a primeira temporada também. Na moral! Vamos lá, Pondamendos. Vamos começar. Vamos começar. A segunda temporada de Umbrella Academy começa exatamente onde terminou a primeira temporada. Ah, é sensacional. Que é logo no pós-apocalipse ali, você vê um pequeno resumo já no começo, dizendo que no dia 1º de abril de 2019... Gente, eu peguei o negócio de Dark e eu fiz florilha. Aê! Florilha! Que coisa dessas! Todas as informações importantes estão anotadas aqui. Boa! Dia 1º de abril de 2019, a Terra foi destruída. Isso foi no final da primeira temporada. Sobreviventes do Apocalipse Apenas a nossa querida Umbrella Caddy Que junto com o nosso Fofo número 5 Viajaram no tempo para a década de 1960 Cara, você vai permanecer Com essa ideia de que o número 5 é fofo Ele é fofo, gente É um velho barrabujento Ele é muito legal E aí todo mundo viajou no tempo Para a segunda temporada, não, né? Viajou todo mundo Eles viajaram no tempo para a década de 1960 E o que eu achei legal Já logo no começo da história Dessa segunda temporada Inclusive, esse foi o trechinho da chegada Que a Netflix publicou no Twitter No Instagram e tudo mais essa semana É que tem um ritmo muito gostoso Cada personagem chega na década de 60 No seu jeitinho de ser Falando alguma coisa muito engraçada Bem no perfil mesmo de cada um deles Para a gente se reconectar aos personagens Exatamente Então eles foram muito felizes Nesse começo de segunda temporada E caramba, né? Cada um foi para uma data diferente Uma data diferente Não dá nem falar um ano diferente Porque existem suas nuances ali É, eles se encontram em algum momento Nas linhas do tempo e tudo mais Então, isso eu tenho a comentar Vamos lá Quem aparece primeiro? Quem chega primeiro em Dallas, Texas 1960 Precisamente no dia 11 de fevereiro de 1960 É o Klaus Seguido, obviamente, por Ben Que está conectado a este menino Exato Então, não é interessante isso? Que o universo temporal Jogou eles dois juntos? É Mas é, tinha que ser Não tinha como separar Senão já era, né? Porque senão o Ben não tem... Mas eu acho que o Ben não existe Sem o Klaus Ele só existe conectado ao Klaus Ele não existe Ele é um fantasma, né? Só o Klaus é fantasma Ele não existe? Não, não existe Ele é um fantasma, né? Porque isso explicaria Aquele surgimento da primeira temporada De um montão de fantasma Ah, não Mas ele é um fantasma Para mim, ele só existe com o Klaus Aham Bom, ele chega então Em 11 de fevereiro de 1960 E aí eles caem aí nesse beco, né? E eles saem andando meio perdidos O Klaus está meio tonto Falando, meu Deus Aonde a gente está? E aí vem, queridos A primeira referência que a gente gosta O Ben vira para o Klaus E fala o seguinte Klaus, a pergunta não é onde É quando Nessa hora o fã de Dark faz o que? Não só o fã de Dark, né? Eu acho que o fã de de volta para o futuro também Porque é uma referência que vem de lá Não vem de Dark, né? Não é de Dark Mas a gente abraça Dark também A gente abraça tudo Agora está tudo junto no mesmo balaio Depois a gente tem a chegada da Alison São em 1961 E aí eu anotei aqui de relevante Que ela entra de cara Meio assustada numa lanchonete Sim E ela vê uma placa Escrito apenas para brancos Isso Década de 60 Década de 60 Exatamente Chegando a época Chegando a década Chegando a década Chegando a década Mas assim O que chama atenção aí Quando a Alison chega É um cara tirando foto lá no beco Isso Ela chega e já tem um cara Tirando foto dela lá Como se estivesse esperando Que ela chegasse Ficou um pouco confuso ali Depois 1962 Chega o Luther E ele chega gritando É incrível essa cena Eu jurava Para que esse cara ia permanecer Colado no Luther Gente eu amo gente doida Por isso sabe Eu não tenho condições Mas o cara tira a foto do Luther também Isso Provavelmente o mesmo cara Que tirou a foto da Alison Aham Depois chega o Diego Mais precisamente No dia 1º de setembro De 1963 E ele não caiu Não Ele veio com o Super Hero Landing Ele repousa É Ele é muito esperto Sensacional E aí Ele vai andando pela cidade Ele vê numa vitrine Uma televisão E lá está dizendo Que o Kennedy Lá está fazendo um discurso De FK O presidente E o cara está tirando Foto dele também Aham E ele fica do tipo Ele não morreu Ele não morreu Tipo Né Né Pega essa informação Que o Diego viu Porque essa informação é legal É importante Depois a Vânia Chega no dia 12 De outubro De 1963 Maravilhosa O mesmo ano do Diego Só que meses depois E aí Ela de cara Quando ela chega Ela é atropelada Quando ela vai pra rua Por uma mulher E uma criança Que depois a gente descobre Que é o Harlan Harlan É Harlan Harlan e a Sissi Né Que são os nomes deles Que estão anotados aqui Em algum lugar Em algum lugar É Sissi é É Harlan mesmo É Sissi é Que eu sei Mas é porque o Harlan Aparece muito pouco É Mas é isso Eles chegam lá Ah eu acho que tá anotado Aqui em cima Harlan Exatamente E aí Eles chegam aí Aí logo depois Chega o número 5 O 5 chega no dia 25 De novembro Um mês depois da Vânia Sim De 1963 Então só pra gente situar Aqui mentalmente O que tá acontecendo É O Klaus É o que tá há mais tempo Na década de 60 Ele tá há três anos aí Sim Logo depois vem a Alison Que tá há dois anos Depois vem o Luther E aí a gente tem o Diego Que tá há alguns meses No hospício Isso Ele tá Quando o 5 chega Ele tá há oito Nove meses Né No hospício só Então só pra Pra gente não Não ter uma noção Errada do tempo também Que o 5 chegou ali Alguns meses depois do Diego E a Vânia Tá na casa Da Cici E do Harlan Há um mês só Exato Ele chega aí Em novembro Um mês depois da Vânia Então é pouquinho tempo Que tanto o Diego Quanto a Vânia Estão aí Por isso que o Luther E a Alison Construíram uma vida E eles dois não Eles dois ainda estão perdidos Do rolê da vida deles Não O Luther O Klaus E a Alison O Luther É o Klaus Também construiu uma vida Inclusive que a gente vê E tudo mais No segundo episódio Bom É O que eu anotei aqui Pra falar de importante Quando o 5 chega Ele descobre que Os soviéticos Atacaram os Estados Unidos E que o JFK Declarou guerra Aos comunistas E a gente já A gente acabou de sair Do apocalipse E a gente chega No apocalipse de novo É isso Mas é isso Que a gente espera De umbrella É pro 5 Nada mudou Entendeu Ele acabou de sair Do apocalipse Lá em 2019 E caiu no apocalipse Em 1963 E é interessante isso Porque aí agora Começa toda a trajetória Desses dois episódios Que é Todo mundo cria Uma pseudo-vida ali Com suas vontades Com suas travas E tal E aí no momento Que o 5 cai Eles começam Eles começam A se atrair De volta É Eles tem essa É como se fossem Realmente leis do universo Eles meio que vão Caminhando Pra mesmo caminho Isso E isso aconteceu Na primeira temporada Também Porque cada um Tinha sua vida Independente Quando o 5 voltou Todo mundo se atraiu Novamente Pra formar o grupo Nessa cena aí Do apocalipse É legal a gente observar Que enfim Tem uma Uma explosão De fato De uma bomba atômica E aí destrói o mundo Então é o apocalipse De novo E quando a gente Vê todos eles lutando O Diego O Klaus Até o Ben Tá lutando Tem uns tentáculos Nele assim É maravilhíssimo Tudo fantasmagórico O Klaus tem Um exército De fantasmas Com ele A Vânia Tá super poderosa E mega controlando O poder dela Pra destruir as bombas E tudo mais Nossa a Vânia Tá incrível A Alison Enfim Trabalhando ali também O poder dela O Luthor super forte Todos eles estão Com os poderes Muito melhores Isso Nessa cena O Luthor recebe Uma explosão Nas costas E nada Nada acontece Ele tá muito poderoso Eles estão muito fortes Só que Isso daí a gente sabe Que não Teoricamente Não vai acontecer Já que O Cinco chega aí O Hazel aparece Hazel aparece Já velhinho Barba branca Cabelo branco Ele pega o Cinco E tira ele de lá Pra salvar a família E tudo explode E acaba o mundo Nossa cara E a vida do Hazel A vida do Hazel Ah cara Ele conversa com o Cinco Eles voltam na verdade Pra dez dias antes Do apocalipse Sim Então estamos falando aí Do dia quinze De novembro Mais ou menos De 1963 Aí ele explica Que a Agnes Pegou câncer Pegou câncer Era ótimo Tipo gripe Ela teve câncer Eles viveram Vinte anos juntos Eles foram felizes E aí é a resposta Que a gente queria Eles viveram uma vida É E aí logo em seguida A gente perde o Hazel É Aí ele diz que tá ali Na verdade Pra poder fazer Cumprir a promessa Que ele fez a Agnes De ajudar e tudo mais Ele bota uma fita Dentro do bolso Do Cinco Dá a maleta Pra ele Levanta e morre Mas ele morre Pelas mãos de quem Quando é Mendes Ele morre pelas mãos Do trio Que você pediu Pra eu mudar A ordem da foto Agora eu tenho Que encontrar aqui Não sei onde é que tá Tá Ele morre pelas mãos Do trinho do infinito Depois a gente fala Sobre o trio do infinito Era só isso Que eu queria dizer mesmo É o trio do infinito Ah fãs de Dark Vem comigo Bom Aí o Cinco vê Que tem um cara Tirando Mexendo Na cortina Isso Naquele beco Que tava todo mundo Caindo ao longo dos anos E aí ele decide ir lá Porque ele é desses Ele é afrontoso Aí ele vai pra casa De Elliot Chega lá já tomando café Porque ele é muito acomodado Nossa cara E é um É o O teorizador É o teorizador Ele é agente Dentro da história É agente É a pessoa doida Entendeu? Que vê alguém caindo De uma fenda E já faz o que? Teoria da conspiração Alienígenas E aí é Viajantes do tempo Maravilhoso E aí vai embora Exato Toda possibilidade É uma possibilidade Maravilhoso Aí a gente separou aqui Em grupos de pessoas Obviamente Pra ir caminhando Nas informações Do primeiro episódio Boa Falando tudo o que acontece Com o Diego Primeiro Ele tá internado Ele tá internado No hospital psiquiátrico Nesses últimos meses Que ele tá aí Ele quer salvar O presidente É isso que ele fala O tempo inteiro Ele quer salvar O JFK E ele quer fugir Do hospital E é isso Assim Ele tá ali Numa sessão Falando sobre isso Tem essa menina Laila Que tá do lado dele Depois a gente descobre O nome dela E ele tá surtado Mas é legal O que acontece Nessa sessão de terapia Então Existe uma dúvida Pessoal Que eu não sei Se eu perdi Alguma coisa A primeira temporada Acontece Com a realidade Do Umbrella Academy Com A não morte Do presidente Ele não morreu Isso na série Não fala É só na HQ Não fala na série Só que Quando o 5 Volta na primeira temporada Ele morre Então Não fala Tipo Não existe Essa conversa Sobre o universo Na primeira temporada Isso existe Só na HQ E aí existe Uma teoria Dos fãs Já era uma coisa Que todo mundo Pedia Pro assunto Do JFK Ser abordado Na segunda temporada Sim Eu acho Que eles abordaram Exatamente Pra atender Essa demanda Dos fãs Do tipo Vocês vão ignorar É só uma pulga Tras orelha É uma pulga Tras orelha Com o retorno Dos 5 Ele toma um tiro Mas a gente não sabe Se morre ou se vive Exato Não Na primeira temporada Ele morre Porque isso fala Na transmissão de rádio Ah então É isso É só que aí Não existe uma conversa Se até ele morrer Naquela transmissão Ele não tinha morrido Na realidade É tipo o gato de shoring Exato A gente fica nessa dúvida Na HQ a gente sabe Que ele é um universo Em que o JFK Não morreu Ponto Mas é outra parada Aqui na segunda temporada Bom Ele quer então Fugir do hospital Pra impedir Que o JFK morra E tudo mais Sim E aí ele acorda Num quarto fechado Com uma camisa de força Porque ele é desacordado Aí Depois que ele conversa Com o 5 Com o 5 Ele conversa Com o 5 Aí ele meio que Ataca o 5 Aí os caras Dão uma injeção nele E botam ele No isolamento Exato Essa conversa É muito legal Porque mostra Como que o 5 Ainda domina muito E aí Às vezes você pensa Assim Nossa Mas passou um tempo Né Pro Diego só Os 5 Tem 5 minutos Que eles saíram do teatro Exatamente Não aconteceu nada Ainda assim De evolução O tempo é muito relativo Pra cada personagem Desse cara O 5 Ele continua Com a mesma mentalidade Da primeira temporada Tipo Ele não parou De trabalhar É isso Ele mudou De um apocalipse Pra outro Exato Porque ele já chegou No apocalipse Realmente É E aí O 5 Faz com que o Diego Seja preso Né E aí ele acorda Num quarto Com uma camisa de força E eu anotei aqui Que toca a música Crazy 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 Não, não, não Crazy É assim que eu canto É Mas é uma música É uma cena muito bonita Marcando aí A introdução Dessa segunda temporada Mostrando que Teremos Novas músicas Novas cenas musicais Novos momentos Importantes Marcados Por música Como todo Umbrella Academy Merece E aí Você tem Foto do Da fuga Da fuga Aí O trio infinito Mudei de ordem Não tem problema O trio do infinito Eles são Esses agentes Eles são Aparentemente Da companhia Alguma coisa assim E aí Da empresa Da organização E eles estão Atrás Da umbrella Né Eles estão perseguindo A umbrella E eles vão Primeiro No Diego No hospício Só que Eles vão Primeiro No cinco É Porque eles chegam Quando o cinco Tá ali Matam o Hazel Isso Aí a segunda Aí o cinco Foge A segunda Vítima é o Diego Só que o Diego Foge com a Laila Do hospício Isso E aí Eles que lutem Não é mesmo O trio do infinito Que lute Então Essa é uma colega Dele de hospício Né Tipo Tão louca Quanto ele Eu anotei aqui Que nesse momento Da fuga do Diego E da Laila É Temos Trio do infinito Zero Umbrella Academy Dois Estamos aqui Contabilizando agora Os pontos Do trio do infinito Dos infernos Depois vamos Para a Vânia Ela está morando Numa fazenda No interior Né Lá de Dallas E Do Texas Né E ela está Na casa da Cici Que é casada com o Carl Que é um casal Super tradicional Da década de 60 E eles têm Um filhinho Que é o Harlan Que aparentemente Pelo que foi falado A gente desconfia Nesse momento Que ele esteja No espectro autista Né Ela fala de crise Fala de talvez Uma reação raivosa Ele não fala Ele tem realmente Ali Não se sabe Se ele não fala Por opção Porque ele fica olhando Isso Ele fica observando O rolê E fica do tipo Talvez eu não queira falar Nesse momento da minha vida Ou ele realmente Pode ter alguma restrição De fala A gente não sabe Ainda nesse momento Da história Isso E aí Já nessa cena A Cici fala Com a Com a Vânia A parada Tipo Você não lembra de nada? É Ela Não Não lembro de nada É E aí tu fica Não lembra de nada Não lembra de nada Como assim E aí parece que Colocou Perguntando se a família ligou Se alguém ligou Se alguém procurou por ela Lembrando que ela só está aí Há um mês Isso Então ela está vivendo Realmente nesse esquecimento Aí do que aconteceu Há um mês só E ela parece tão saudável Né Parece E ela está rindo É Vânia não ria gente Vânia não ia Ela está feliz E aí Seguindo na Vânia Para a gente poder ter Uma linha de raciocínio À noite Ela meio que não consegue dormir Chega na cozinha E aí a Cici está fumando escondido E elas acabam indo aí Para o celeiro Que eu acho que É um dos lugares mais icônicos De interior dos Estados Unidos Né E aí elas conversam E tudo mais E a Cici fala uma coisa Que é muito legal Para trazer o textão Assim Para a Umbrella Academy Que é uma coisa que a gente sabe Que a série faz Que é sobre o homem Né Ela fala de que Nem todo bom homem Vai ficar ali para sempre Então ela tem um dinheiro Guardado em segurança Para o caso de ficar sozinha Com o filho dela E isso é muito legal É interessante isso né Porque ela não é feliz No relacionamento dela É E aí ela já está planejando a fuga É Ela tem um plano de fuga E a Vânia fica feliz De ouvir isso né Porque sei lá Eu acho que Quando você está dentro De uma casa de alguém Que tem um relacionamento tóxico Você fica feliz De saber que a pessoa Tem consciência disso né Pelo menos Eu não preciso falar isso para ela É porque o cara fala Umas besteiras assim E a Vânia fica incomodada né É Como qualquer pessoa Dos anos Da nossa época É Ela faz umas carinhas De desconforto assim Mas ela não se mete Aham Bom Indo para o Ben E para o Klaus Eles estão andando Na estrada de carro Discutindo como sempre Aí eles falam sobre Falam um pouquinho Sobre a seita Que a gente já sabia Que o Klaus teria né O Ben fala Tipo Não a gente tem que voltar A gente tem que voltar E ele fica Não eles são pegajosos Eles ficam me enchendo saco Não quero esse povo Enfim Eles vão indo para um bar Isso Na beira de estrada É sensacional Toda essa cena é sensacional Porque ele quer pegar Um ônibus para Dallas O carro estragou né E aí ele acaba Jogando pôquer O Ben dá uma Zoada No Klaus Eles brigam na estrada né E é sensacional Porque eles estão brigando Um com o outro Aí passa um carro E o cara olha ele Se debatendo sozinho E ignora Tipo maluco E aí eles vão para esse bar O Klaus joga Perde Mas rouba a chave Do carro do cara E foge com a caminhonete Do cara Exato E aí ele é preso né A gente vê depois Que ele é preso Então E aí é aquela parada Que você falou Porque o Ben Ele não corre junto Com o Klaus Não é Mas ele está lá E logo depois aparece É porque ele está lá Ele faz parte do Klaus Da existência do Klaus É verdade Vamos para a Alison A Alison casou Ah gente A Alison tem um marido fofo E apaixonado E a Alison E seu marido apaixonado Lutam contra a discriminação Das pessoas negras Nos Estados Unidos E aí faz o vínculo Da primeira coisa Que ela viu ao chegar Exatamente Ela luta Na verdade Pelo direito Dos negros E aí Eu achei engraçado E até anotei aqui Que ele dá de presente Para ela O livro de Júlio Verne Da Terra à Lua Porque ela olha A Lua todo dia Porque ela fica olhando O Luthor Que ele sempre esteve Na Lua E aí ele falou Tipo Você fica olhando Para a Lua todo dia Agora você tem ela Nas suas mãos Mas não é a mesma coisa Menino Não é a mesma coisa Que ela quer Luthor Então ela mudou o cabelo Ela parece outra pessoa Está feliz né Ela parece feliz mesmo E ela está trabalhando Parece num salão de beleza Que eles fazem reuniões Clandestinas Sobre a luta deles Pelo direito dos negros E assim Ela estava com aquele Com aquele curativo E ela não está mais É E já está falando bem É No segundo episódio A gente vê uma curiosidade Sobre isso Que daqui a pouco A gente comenta Isso Mas vamos para o Luthor O Luthor está participando De lutas clandestinas Ah eles caem deitadinhos Ah eles são fofos Eles são realmente fofos juntos São Faz muito mais sentido Do que a Luthor Faz O Luthor está trabalhando Em luta livre Clandestina Ele está trabalhando E ganhando dinheiro Para um cara poderoso O Luthor está lutando É O Luthor está lutando É E aí tem na sequência A gente vê ele Numa boate Meio que como guarda costas Ali E o Cinco vai até ele Depois de ir no Diego Ele vai até o Luthor Conversa com o Luthor E o episódio termina Com ele dizendo Que vai ter uma guerra E eles precisam viver Para salvar O planeta Porque o mundo Acaba dali a dez dias Isso Aí o Luthor fala Eles que lutem Eu não estou nem aí mais Eu não me importo Não me importo Nossa Pesado Porque não parece um Luthor Não Não é do feitio dele Mas ele ficou sozinho Esse tempo todo Ele endureceu Ele virou outra pessoa O que eu tenho Para comentar Sobre esse primeiro episódio É que Ele é um ótimo episódio De apresentação De problema De temporada Ele é muito bom Ele é ritmado Tem músicas gostosas A gente vê todo mundo Não dá dúvida De nada Tu já entendeu O que aconteceu Nos últimos anos E podemos começar a história É porque A aventura Que é guiada Pelo cinco Não parou Na visão dele Então ele está Vivendo a mesma coisa Da primeira temporada É muito bom De verdade Assim Eu achei Interessante A forma que eles apresentaram Porque é imersivo No primeiro episódio Você já sabe tudo O problema A posição De todos os peões No tabuleiro E você pode começar a jogar Eita É muito simples Partindo para o segundo episódio A gente começa Com um flashback Em que o Hazel Atirou na gestora Lá ainda Nos auros tempos Da primeira temporada Na timeline E ela não morreu Ela não morreu Porque ela é dessas Mas não é assustador A primeira cena Ela tomar um tiro E falar Mas ela é vilã A gestora não morreu É tipo matar o Darth Vader É impossível E quando ela volta à vida E aí eu preciso aqui Aplaudir o Gerard Way E o Steve Que é o showrunner da série Que enquanto ela está andando Naquele figurino maravilhoso dela Pela rua Voltando a trabalhar Porque agora ela não morreu Está bem de novo ali E ela está chegando na empresa Para o seu dia de trabalho E está tocando o que? Bipiti bopiti bum Salacadula Bipicadula Bipiti bopiti bum Gente, eu amo essa música Que é de Cinderela Não, que é de Tik Tok Não é de Cinderela É de Cinderela E ela chega para o trabalho E ela chega aí na sala dela Teoricamente, né Da gestora E está esse cara Com a cabeça de peixe bizarro Que é o AJ E ele fuma Eu não tenho condições De lidar com esse peixe fumando Peixe vilão Gente Xernopeixe Xernopeixe Ele fuma Ô bichinho Isso faz mal Ele fuma E ele fica pegando Arbolinha Tu viu? É esquisitíssimo É esquisitíssimo É falta do que fazer Que o Gerard Juei criou esse personagem Caraca E assim E é a representatividade Do homem-chefe Do homem-chefe Exatamente Aí ele fala que não vai demitir a gestora Mas ele vai diminuir o cargo dela Como é que fala? Despromover Não sei como é que é o nome Reduzir Reduzir Não sei como é que é Existe um termo específico pra isso Mas ela não é mais gestora Agora ela é funcionária qualquer Lá E ela senta Na mesma cadeirinha Que o Cinco sentou E a moça atrás dela Tá feliz ainda Igual tava com o Cinco Na primeira temporada É bem engraçado ver isso Inclusive É o retrato realmente Das empresas Do conformismo das empresas Exato Ah hoje tem não sei o que Na cantina Tanto faz Enfim E o Herb É o novo gestor Eita Herb Eu adorei esse personagem Da primeira temporada O Herb é muito bom Ele é muito fofo Ele é muito maneiro E eu acho engraçado Que ela tem um diálogo Os diálogos da série São muito bons Que ela fala que Ela tem cocô Que é maior do que o Herb Aí ele fala É você precisa melhorar Sua alimentação Então Você tem que comer mais fibras É um diálogo Que você fica Gente Aonde estamos chegando com isso Não sei É lugar nenhum É cara Quinta série né Diálogo quinta série Vamos para o núcleo Vânia Pondapendi Do segundo episódio Vânia está ajudando o Cici Indo buscar o marido dela Que está bêbado no bar E aí ela encontra o Cal Lá no bar Obviamente Para dar uma lição de moral nele Exato Tipo Caraca Qual o seu problema A tua esposa está lá na tua casa Te ama Gosta de você E você é todo errado O que é isso? É porque Isso meio que monta né Essa cena Ah sim É porque paralelamente O Cinco está lá discutindo Ainda com o Lúter Dentro do bar Que é o bar que está o Cal Isso E aí o Cal sai E encontra a Vânia É o Lúter Bota ele para fora né Porque ele está Importunando o chefe do Lúter Chefe do Lúter E aí ele encontra a Vânia Tudo mais Aí o Lúter sai depois Inclusive vê a Vânia A gente fala sobre isso depois Mas o que eu anotei aqui É que o Cal Que é esse marido Teoricamente conformado Machistão e tudo mais Ele pergunta para a Vânia Se por acaso a Cici Ainda o ama E a Vânia fala que sim Sim Ela está lá te esperando Ele te ama Aí ele fala assim Você que tem sorte Vânia Que você tem uma página Em branco na sua vida Porque você não lembra de nada Então fica aí a confirmação De que ela realmente Teve uma amnésia ali Ou está fingindo né Cara eu Assim Na primeira temporada Eu pensei várias coisas E o que O que a primeira temporada Me provou É que Umbrella não perde tempo Fingindo coisas É não mente para a gente Para surpreender As surpresas delas São de acontecimentos mesmo É isso Mas não de personagem Ficar ludibriando E tal Então assim Eu Assim que assistir essa cena Eu já aceitei Que ela está com amnésia Que ela está com amnésia É E aí ele fala que Uma coisa que é triste né Mas que muita gente Pensa assim Inclusive se você Pensa assim Não pense Ele fala que ela tem Essa página em branco Na vida dela Que ela pode recomeçar Mas eles não Porque eles já definiram Quem são Só que depois na cozinha Rola um momento Que eu fiquei Será que definiu mesmo? Talvez não tenha definido Tudo isso não Calma Eu acho que tu vai perder A saciça hein Enfim Eu vi uma mãozinha Fazendo carinho Numa outra mãozinha E eu fiquei Eita que esse carinho aqui Vai perder a saciça Eita Perdeci-se já já Bom Se segura Se segura Aí a Vânia Ela dorme nessa noite Começa a lembrar De flechas do passado Fica meio estressada Então ela vê o Luthor E ela ignora Aí mais uma prova De que não tem nada Ela realmente não sabe né E aí no dia seguinte O Luthor vai encontrar ela É E aí ele é extremamente desagradável O Luthor vilão Então ele está indo Para matar ela É para matar Ele quer impedir né Porque assim Aí a gente pensa né Primeiro ele ignorou O 5 Ele falou Não quero saber De Apocalipse De outra história Não quero participar De nada disso É Isso já é estranho De um comportamento do Luthor A gente não espera Isso do personagem Sim E aí logo em seguida Ele vai encontrar com ela E leva uma arma Para matar ela É Eu achei isso legal Porque conecta muito Com o Luthor medroso Da primeira temporada É Como ele sabe agora Que vai ter um Apocalipse E a Vânia causou o primeiro Por que não seria ela A causar o segundo Sabe Ah entendi Eu acho que ele vai Nesse pânico De cara Já que eu sei Eu tenho a informação E eu sei onde ela está Eu não vou nem falar Para ninguém Eu só vou lá matar a Vânia Então é E é mais uma prova Assim que ela encontra ele Ela fala Cara eu não lembro de nada mesmo Quem sou eu O que eu te fiz E tipo Exato Aí ele dá uma desistida É Porque ele fala Pera Se ela não é mais a pessoa Que odeia os irmãos Do jeito que odiava Na primeira temporada Talvez não seja ela A causa do Apocalipse E aí chega a Cice Com uma arma também Nossa Enfim Eles discutem E a Cice acaba falando Da próxima vez Então tô entrando Pela porta da frente Por gentileza Ele Ah tá bom Sua senhora Já fica tudo Já vira o luto E a primeira temporada De novo Aí voltou Ah sua senhora Aí já entrou no pânico É Outro detalhe também Que assim que ele pega A arma no carro Tem uma garrafa de bebida Então tipo Ele tá zoado Ele tá zoadaço Tá zoado Ele tá triste também né Não dá pra esquecer Que ele ficou aí sozinho Um tempo E ele é o mais carente De todos Exato Então ele tem essa Essa ausência A mãozinha que eu falei Essa mãozinha Dona Cice Dona Cice Mas foi Mas eu dei uma olhadinha Assim que aí A Vânia riu É Aí eu fiquei Eita ela empeide Lás que ela empeide Enfim Vamos para a Alisson Vamos A Alisson tá em casa Com o marido dela De boa Deitada no sofá E tal Chega a polícia Por quê? A Alisson quebrou de pau O cara no dia anterior No salão No salão de beleza Aí a polícia chega E começa a prender O marido dela Por conta disso Aí ela fala Mas fui eu E aí todo mundo Manda ela calar a boca É então Mas é aquela ideia De que a esposa É submissa Propriedade do marido Exato Ela não pode falar E as atitudes da esposa É responsabilidade do marido E aí Ela tenta duas vezes Falar que ouviu um boato Isso Mas ela não termina a frase Eita Parece que ela tá travada No poder dela É Que ela fala tipo Eu ouvi um boato É Sabe quando dá uma desafinada É Eu ouvi um boato Eu não tenho muita coragem de ir E a gente sabe lá Da primeira temporada Que ela tem umas questões Quando usa errado Quando dá problema E tudo mais Enfim Lá na prisão Existe a conjunção das esferas Isso Porque o marido Chega na prisão Está lá E o Klaus está lá E aí É uma conversa maravilhosa Porque cunhados se conhecem Exato E eles se adoram de cara Eles se gostam É cara É muito legal Essa cena é muito legal É muito fofo E a gente vê também Aquele carequinha Que tava falando com ele Que é seguidor de Klaus Isso Cadê? É esse Seguidor de Klaus É isso E aí a Alison Inclusive vê E pergunta do tipo Ah, como é que você conseguiu isso? Ele fala Ah, é porque eu sou seguidor Do grande mestre Klaus Aí ela fica Ah, entendi Tipo, que preguiça Do Klaus, cara Enfim O Klaus, então Ele é liberado Pelo governador Olha isso Klaus é muito famoso É E aí ele vai pra casa dele Que é uma mansão Que dei uma foto bizarra dele De hello e goodbye Ele virou um Deus Não Um profeta Um profeta Ele é um profeta E a galera segue ele Eu fiquei impressionada E ele acha a galera Chechelenta O governador segue ele O governador segue ele Isso é algo Fora do normal Minha seguidora É tipo a Beyoncé Da década de 60 Todo mundo segue ele Todo mundo segue Você nem acompanha direito A carreira da Beyoncé Mas tu segue a Beyoncé É verdade Basicamente é isso Bom, vamos para o Diego Ele e Laila Roubam roupas Carros E começam a fugir Isso Aí a Laila Azou o Diego Que eu acho muito legal Dizendo que ele tem Complexo de herói E que ele tem que provar Pro pai dele Que ele é muito bom E ele fica chateadão Ele fica Ei, não quero nada Quer sim Quer sim Você tem um complexo De herói bizarro Mas era o que A inspetora da primeira temporada Falava muito pra ele E é o que o terapeuta Falou também No primeiro episódio E ele não acredita Até agora Caraca, alguma galera Falou a mesma coisa pra ele Todo mundo fala isso Paralelamente O Cinco volta pra casa Do Elliot Paralelamente Desde o início do episódio Tipo, todos esses acontecimentos Não, mas é porque O Cinco se junta com o Diego Por isso que eu quis falar dele agora Ah, sim, entendi Ele volta pra casa do Elliot E começa a analisar a fita Que o Hazel colocou No bolso dele É E ele vai demorar Algumas horas Aí, enquanto ele analisa Ele vai lá encontrar o Diego De novo E aí ele ameaça o Diego Dizendo que vai mandar ele voltar Se eles não ajudarem É o Five Style E aí a maluca Vai ficar junto também A tal da Laila, né Não é maluca Ele chama ela de maluca O Cinco E ela fala E a maluca faz o quê? Ela mesmo fala Gente doida é assim Panda Mendes Já assume o apelido pra si Nesse momento Eu gostei dessa menina Entendi Eu gostei dela E a maluca faz o quê? É, e a maluca faz o quê? Já tá querendo saber o que acontece E aí eles decidem ir então Procurar o Né Lá no De voltar lá pro Elliot Ele concorda de ajudar E tudo mais Ele vai falar Procurar o pai Porque aí quando volta Eles assistem a fita Eita E na fita tem a morte do JFK E quem mata é o pai É o Hargraves Então Isso não aparece Eles falam isso A gente acredita Óbvio Porque o pai dele É um tchernolicho Tchernolicho E aí Tchernolicho é o pai, né Aí eles vão pra empresa do pai Pra catar evidências Eles procuram na lista telefônica Acho maravilhoso E tá lá E tá lá E aí eles vão lá E é uma umbralinha Vocês viram o simbolinho Que tá na porta E aí eles encontram Mini Pogo Só isso me importa Nessa empresa Mini Pogo Olha a boquinha de Pogo Não é Cara, depois de Cris Depois de Baby Yoda Gente Baby Pogo Calma Cris Depois de Baby Yoda E depois de Baby Shark Estamos sendo apresentados A Baby Pogo A boquinha de Baby Pogo Mas é o demônio já Esse Baby Pogo, hein Que dá um frau Interessante O nível de inteligência Porque ele é um bebê, né É Mas no quadro Que o cinco Tá andando pela sala Antes de encontrar ele Tá escrito no quadro Pogo Pogo, é Então ele já sabe escrever É Baby Pogo é um gênio É E aí Baby Pogo Dá um frau Na cara do cinco, né E aí sai correndo Todo mundo sai correndo O Diego encontra o pai Eita O Diego luta com o pai Eita E o pai ganha do Diego E essa cena é muito História em quadrinho É muito Por causa da iluminação Da iluminação E é só ele de lutando É lindíssima essa cena Mas é muito bom Porque o Diego fala Pai Aí ele fala Até muito ruim Não, ele fala outro termo Não, ele fala Iniciante Iniciante É porque assim Ele tá batendo Aí o Diego E ele luta muito Ele luta muito, sim Não é impressionante Sim Enquanto o senhor Hargraves luta E aí ele pega Uma barra de ferro E aí faz assim Aí na hora que ele fala Pai Aí ele fala Facada no meio da barriga Não Mas cara O estilo de luta do Diego É o estilo de luta dele É verdade É ele sabe Ele que ensinou É Então ele sabe E realmente Ele é o mestre, né E aí tem a melhor cena do episódio Que é ele indo embora O Hargraves E aí ele faz o E quem que desce Pra dar a mãozinha É o Pogo Baby Pogo Ah Baby Pogo é fofo Baby Pogo Ele é muito fofinho É verdade E ele com a mãozinha dada Ele dá mais amor Pra esse macaquinho Do que pros filhos Né gente Mas esse macaquinho É fofo Eu queria um Baby Pogo Na minha casa Queria um Baby Pogo em casa Eu queria Ele é fofo demais Ah se for Baby Pogo Eu concordo Ele é fofinho E ainda ajuda a arrumar as coisas Ih não Tô ficando surtada igual latino De querer criar Um miquinho em casa Não Ih Não quero não Três cachorros Chega Não quero Baby Pogo não Obrigado Esquece Tá gravado Pra gente não esquecer O Trio do Infinito apareceu nesse episódio É verdade Ele depois de né Participar lá da Grande Fuga do Diego Dospício E terminar o primeiro episódio com Trio do Infinito Zero Umbrella Academy 2 Já que ele tentou pegar o 5 Falhou Tentou pegar o Diego Falhou Neste episódio Ele está do lado de fora da casa da Alison Quando o marido dela está sendo preso Eles desistem De ir lá Estranho né Porque o Reis e a Tcha Tcha Não se comportavam assim É Mas eles são esquisitos É Esses três E aí eles desistem Então nós temos o que? Umbrella 3 Trio do Infinito Zero A Cris está doida pra chamar de Trio do Infinito E eu sou o ponto Eu estou muito a favor do Trio do Infinito Porque aparece escrito na latinha Os Suecos Meu amor É um novinho Um jovem E um mar velho É A série me induziu A chamar de Trio do Infinito E eles são o demônio Que quer matar pessoas Eu não tenho condições De pegar outra referência Entendeu? Eu quero ver se isso vai aumentando Pra cada temporada Eu também Eles eram pensando Na primeira temporada Rezão e Tcha Tcha Aí agora é por três Exato Na terceira temporada Vai ser um time de basquete Enfim Eles roubam essa casa De uma senhorinha de gatos E eles são esquisitos Eles ficam cozinhando Com roupa de baixo Na casa dos outros É pra não sujar com gordura A roupa deles é branca Esse Trio do Infinito É sistemático Que nem o outro Trio do Infinito Que eu já ouvi falar esse ano aí Bom Terminamos o segundo episódio Quero dizer que O segundo episódio Ele aprofundou No distanciamento Dos cinco Dos cinco não Dos seis E o que eles estão fazendo Da vida deles E tudo mais Dos sete É E do que eles estão fazendo Da vida deles E tudo mais Eu acho legal A gente ver Alguns flashbacks Pra frente Porque Quem viveu aí Bastante tempo A gente precisa entender Várias coisas Exato Vânia tá aí um mês Ok Diego tá aí alguns meses A gente não tem muito Do passado pra ver Mas Luther Allison E Klaus Com o Ben Por gentileza Queremos flashbacks Não Principalmente o Ben Principalmente o Ben Eu preciso saber mais do Ben Preciso saber mais E é um momento Em que eles viveram Mais tempo junto Não é isso O ator prometeu Que ia ter mais coisa dele Eu quero ver mais dele Bom Estamos indo para o ciclo Terceiro e quarto episódio De Umbrella Academy Segunda temporada Esses são os nossos comentários Sobre primeiro e segundo episódio Espero que você tenha curtido Pra mim foi um ótimo início de temporada Eu acho que são dois episódios espetaculares Que mostram exatamente o ritmo da história Que a gente precisa entrar Exato Deixa aí seus comentários Sobre esse começo de temporada Não esqueça de entrar no grupo De Umbrella Academy No Telegram E de marcar a gente Nas redes sociais Com a hashtag Maratoxinha Umbrella Agora corre lá Pra assistir o episódio 3 e 4 Que daqui a pouco Tem vídeo aqui no canal Tem vídeo do episódio 3 e 4 Tchau Ah é Eu esqueci É isso aqui Beijos E até a próxima Tchau Tchau Tchau